Filme de malandro, é isso aí Só o barro Onde que o malandro para é no barro Até pra sair daqui é difícil Esse é o operador Limpando o brejo Na fazenda Aliança Em Pontalina, Goiás Represinha de 30 mil metros D'água Essa visão ali de baixo Ali é o que ele já limpou E aqui é o que ele está limpando Falta esse lado de lá todinho Para limpar ainda Cação a posição Aqui vocês tem uma noção real Do que o caboclo passa num breyer desse Negado E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.